Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os índices asiáticos tiveram então uma sessão positiva no dia de hoje. Depois temos tido aqui dados negativos no Japão, a balança comercial japonesa encolheu mais do que o esperado no mês de julho, o déficit comercial ascendeu a 621,8 mil milhões de ienes, quando esperava um valor de cerca de metade e as exportações em julho cresceram 10,3 em termos anuais, abaixo do valor esperado que era de 11,4, enquanto as importações, por outro lado, cresceram mais do que o esperado, 16,6 em termos anuais, cedendo então o crescimento esperado de 14,9 e acelerando demasiado a partir dos 3,2 registrados no mês de junho. Os valores mais baixos das exportações deveram-se às atuais perturbações na produção industrial, enquanto a melhoria da procura do local também provocou um aumento das importações. Tivemos também dados aqui na Austrália, a taxa de crescimento analisada de 6 meses do índice de indicadores principais do Westpac Melbourne na Austrália subiu para 0,06, assinalando aqui uma ligeira melhoria do dinamismo económico e sublinhou também o relatório que a economia enfrenta desafios, mas a atividade económica está a melhorar. Na Europa o sentimento é também positivo, como estamos a ver, todos os índices com ligeiros ganhos e os futuros americanos também por já perspectiva uma abertura praticamente inalterada, à exceção do Russell 2000 que valoriza 0,30 dos respectivos índices. Depois então de ontem Barack Obama ter manifestado o seu apoio a Kamala Harris num discurso no palco da Convenção Nacional Democrata e depois também da Walmart pretender angariar até 3,74 mil milhões de dólares com a venda das ações da empresa chinesa JD. De acordo com informações da própria Walmart, esta pretende concentrar-se nas suas próprias operações na China e portanto pretende então encaixar esse valor de venda das ações da JD. Olhando para o calendário económico de hoje, além dos dados então da balança comercial no Japão, como vimos foram bastante mais negativos que o valor esperado, teremos então da parte da tarde o índice de preços de produtos industriais no Canadá às 13h30, os inventários do EIA de petróleo às 15h30, em que se esperam um valor de menos 2,9 milhões de barris, igual ao valor que se esperava do API e recordar que o API ontem saiu um valor positivo de 0,35 milhões. Também é esperado até os minutos da FOMC da última reunião de julho e o início também do simpósio de Jackson Hole. Os enfiadores estarão aqui atentos a quaisquer sugestões sobre flexibilização da política monetária por parte da Fed este ano, nas minutos então da última reunião de julho. Olhando para os mercados e começando aqui então pelas commodities, temos aqui o zinco em tendência ascendente, o gás natural naquela possível formação de cabeça e ombros que havíamos referido, mas atenção porque temos aqui o rollover no dia da manhã. Temos o ouro e a prata que continuam em alta, já iremos ver aqui. O gráfico está então a negociar acima dos 2,5 milhões e a prata continua aqui com algum lagging em relação ao ouro, portanto está ainda longe dos seus máximos, aqui nos 29,56, portanto diria que tem aqui mais potencial de valorização que o ouro neste momento. O petróleo ia consolidar, portanto não me parece aqui muito interessante, ontem caiu, depois consolidou, está numa fase de consolidação, não está aqui muito interessante. Já os índices continuam então a tendência positiva, continuam a recuperar. O DAX, o IBEX, o CAC, não há assim nada a apontar, portanto está a fazer máximos e mínimos cada vez maiores. O FTSE, este sim, um pouco mais fraco, parece ter aqui inclusive ativado um género de um duplo topo, e estaria agora a testar a neckline, portanto se houver aqui uma reação em baixa, poderemos ter aqui uma queda um pouco maior do índice inglês. O Eurostock 50 a subir também e os americanos também em alta, sendo que o mais interessante a nível técnico continua a ser o Dow Jones, aliás esse foi o trade de ontem da oportunidade, o SP500, o Nasdaq e o Russell 2000 estão a subir, no caso do Russell 2000 dentro de um canal, mas é o Dow Jones que a nível técnico está aqui mais interessante, portanto porque está a testar a linha de tendência descendente e portanto se quebrar a mesma, dá aqui um sinal técnico de entrada longo no índice com o target aqui nos máximos que fez no dia 18 de julho, na zona dos 41.600. Olhando para o mercado cambial, o mercado cambial aos dólares está muito forte, o euro também bastante forte, a libra também bastante forte e o CAD é a moeda mais forte, portanto CAD, dólar, libra e euro, as mais fortes, as mais fracas, ien, nzd e aud. Portanto, pares como por exemplo dólar e ien, euro e ien, por exemplo, poderão ser pares interessantes para negociar. Começando então aqui pelo ien, cá está aqui a recuperação do dólar e ien, também temos aqui uma linha de tendência descendente que no caso dólar e ien não foi ainda quebrada, poderá dar também aqui um ponto interessante de entrada que ela seja quebrada em alta. O libra e ien também a recuperar, o euro e ien também. Depois temos aqui o dólar e ien a recuperar um pouco, depois das fortes quedas, está já no 101.35. Temos aqui um suporte muito importante nesta zona do 100. O euro SD também aqui lateral, uma vez que o dólar está forte, mas o euro também está forte. E temos aqui o euro AOD também dentro de uma cunha descendente, se for quebrada em baixa poderá dar também aqui um bom trade interessante para posições curtas. Este é aqui então o target do euro AOD, portanto se for quebrada em baixa poderemos ter aqui um trade interessante para posições curtas, com o target aqui em baixo na zona dos 1.6430 aproximadamente. O carro está aqui forte também, sobretudo em relação ao euro, mas o dólar K também está a cair. E no mercado de criptomoedas, Bitcoin a desvalorizar praticamente inalterada nos 59.000 dólares. Para hoje é tudo, ficamos então por aqui. Bom resto e a todos, e bons negócios. Bom resto e a todos, e bon